U, 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 em praça, em praça, vai! O mala chegou, o mala chegou U, 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 u O mala chegou, o mala chegou U, 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 u O mala chegou Tá só começando, tá só começando Só gastar, só gastar Poxa vida, hein Que pontaria é essa? Tempo maluco em Salvador Faz sol e faz chuva Gosta de ficar agarrada Debaixo do guarda-chuva Tempo maluco em Salvador Faz sol e faz chuva Gosta de ficar agarrada Debaixo do guarda-chuva Gosta de ficar Debaixo do guarda-chuva Gosta de ficar Debaixo do guarda-chuva Gosta de ficar Debaixo do guarda-chuva Debaixo do guarda-chuva Gosta de ficar Tá só começando, só começando, só começando Rainha de Jota, Rainha de Jota Em Brasa, Kaique E a Magnolia no máximo, hein Tem que respeitar que festa é essa Só gasto lá, só gasto lá No beco da favela, no beco da favelinha Da favela, no beco da favelinha No beco da favela, no beco da favelinha Vai, vai, vai Roça, roça, vai Roçadinha Roça, roça Roça de caralho Roça, roçadinha Roça, roçadinha Vai, roça, roça Roçadinha Roça, roça Meu menino dá cinco produções Só gasto lá Sagaz, produções Ele mesmo Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os homens tão tipo copia Vai tacar, 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 tacar Vai tacar, tacar Se ver o carnaval, porra Vai tacar, se ver o carnaval, caralho Vai tacar, 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 tacar Vai tacar, 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 tacar E não vai sombra ficar na mente Vale os homens, bomba, 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 bomba Aqui, vale os homens, acima de mediante Bora minha TIA Vale os homens, bomba, 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 bomba Aqui, vale os homens, bomba Já tô preparado, hein Eu tô, eu tô pronto e preparado, hein Vai tacar, tacar Se ver o carnaval, entrega a Deus Vai tacar Vai tacar, 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 tacar Vai tacar Eu tô pronto e preparado, eu tô pronto e querendo Que venha o carnaval, pô Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela... Eu quero ouvir vocês, vai, vai, vai Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro 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 Bote, 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 mexe Que venha o carnaval, hein? É o menino da 5, produzione De medir De medir Sobra vingar na mente, malafaia novamente Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Quero ouvir vocês, vai... Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Vem, 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 Joga pro coroto Joga pro coroto Máximo de respeito Vai, joga pro coroto Vem pra joga pro coroto Joga pro coroto Coroa 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 Só gaspa, só gaspa Foda gostosa teu carai 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 Foda formatting aqui E pra asa cai Ai, 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 ai Foda gostosa teu carai Fodawn Só percussão, só percussão, só percussão Isso Isso, Isso, Isso Isso, Isso Carlinhos nas Congas Carlinhos nas Congas Foi foda Carlinhos na Bacurinha Carlinhos na Bacurinha Só pega o salsーン limpo, limpo, limpo Carlinhos na Bacurinha Máximo de respeito, hein? Jota a cala aí na máxima Bora, minha tia! Vem, mosquito, vem, mosquito Tô vendo nada, pai, tô vendo nada Vem, avando, vem, avando Vem, avando Vem, amore, vem, amore, vem, amore Isso Cadê o gritinho das solteiras? Eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, ó Num conjunto, num conjunto, ó Olha a sequência e não para 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 É sequência de bunda na cara, na cara, na cara, na cara Caralho, caralho É o menino da assim com o próprio som Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara É sequência de bunda na cara Só percussão, só percussão, só percussão Isso Isso, isso, máximo de respeito, hein? Cadê o gritinho das solteiras? Infelizmente eu não tô solteiro, hein? Felizmente, na verdade Que louco é essa? Felizmente eu não tô solteiro Pelo amor de Deus Mas meus músicos estão solteiros Meus músicos estão solteiros Rapaz, que festa maravilhosa é essa, velho? J. Carlos Tem que respeitar Olha a sequência e não para Olha a sequência e não para Olha a sequência e não para Vibraza, Kaique É sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda É o menino da assim com o próprio som Só percussão de bunda na cara Sequência de bunda Vibraza, minha tia Vibraza É sequência de bunda na cara Na cara Isso Salve, as palas Pede, fortalece Fortalece Pede, fortalece Pede, fortalece Fortalece Pede, 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 fortalece Finaliza Que parada é essa? Ai, 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 que mina perversa Ai, 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 que mina perversa Vai Ale, vai Não gosto disso Empresa, empresa Nem com medo fora tudo Soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, soca tudo, soca tudo Soca tudo, soca tudo, 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 soca tudo Só miola, só miola, só miola Eu gosto disso É muito adulto, soca tudo É um menino da cinco, o brother sonha E brasa, carriz Solta tudo Solta tudo, solta tudo, solta tudo Solta viola, solta viola Ela quer pegar na minha espada Ela quer pegar na minha espada Eu amo pagode, eu amo pagode Toda hora é uma música, porra Ela quer pegar na minha espada Ela é caralha Ela quer pegar na minha espada Ela quer pegar na minha Solta as mãos, solta viola, solta viola Isso Eu sou gostoso Gostoso é você de quatro Na minha cama pedindo voto Eu botando tudo, eu botando tudo Solta na sua xoxota Eu boto a caralha Gostoso é você de quatro Eu botando tudo Ai, 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 que me dá perversa Tudo na tia Ai, 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 que me dá perversa Vai, Alê Eu gosto disso Em brasa É muito a tudo Soca 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 Tudo, 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 soca tudo A menina da sagaz produções Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Páximo de respeito Sagaz traduções Soca tudo Soca tudo Isso Soca Hoje tem guerrinha É dia de perigo Vou me aventurar na garupa desconhecido Vou me aventurar na garupa desconhecido Vou me aventurar Vou me aventurar na garupa desconhecido Vou me aventurar na garupa desconhecido Vou me aventurar na garupa desconhecido Que botaria é essa? Vou me aventurar na garupa desconhecido Vou me aventurar na garupa desconhecido Só meola, só meola É o seguinte, é o seguinte Ai, 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 que me dá perversa Vou me aventurar na garupa desconhecido Ai, 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 que me dá perversa Vou me aventurar na garupa desconhecido Vai! Eu gosto disso E no todo, tudo, soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo A menina da sagaz produções Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Isso, isso, isso Soca tudo Soca tudo Choca tudo Choca Carlos Choca Carlos No máximo de respeito Soca tudo Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, soca tudo, soca tudo Sobe aula, sobe aula É o seguinte Faz um trenzinho com a sua amiga Faz um trenzinho com a sua amiga Faz um trenzinho com a sua amiga Faça o trenzinho com a sua amiga Aí, em cima da fã Em cima da fã Em cima da fã Aí, em cima da fã Em cima da fã Que eu, que eu Pode comer até de manhã Vou te comer até de manhã Vou te comer em cima da fã Dança da motinha Dança da motinha As popozudas perdem a linha Dança da motinha As popozudas perdem a linha Vai! Vou na popiceia, limpia o bombom Vou na popiceia, limpia o bombom Dança do jatinha Dança do jatinha As popozudas perdem a linha Vou na popiceia, limpia o bombom Repara a perna, limpia o bombom Vou na popiceia, limpia o bombom Vou na popiceia, limpia o bombom Nossa, ponte o respeito A dança do jatinha tem que respeitar Vou na popiceia, limpia o bombom Eu vou te botar em cima da moto Eu vou te botar em cima da moto Sobe ela, sobe ela Eu vou te botar em cima da moto E vai ser pau, pau, pau E bota em cima da moto E me dá pau, pau, pau Eu vou te botar em cima da moto E bota em cima da moto Esqui, esqui, esqui E bota em cima da moto Tu leva pau, pau, pau E bota em cima da moto E me dá pau, pau, pau E bota em cima da moto E me dá pau, pau, pau E bota em cima da moto É cachorrada mesmo E bota em cima da moto É cachorrada mesmo E bota em cima da moto E me dá pau, pau, pau E bota em cima da moto E me dá pau, pau, pau Só viola, só viola Ai, 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 ai 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 A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Mossa, posso vir ou nela que ela gosta Mossa, posso vir ou nela que ela gosta E pra arraça caralho, caralho Mossa, posso vir ou nela que ela gosta Mossa, posso vir ou nela que ela gosta Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha 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 Só pra ficar na minha de malavaia Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Ela roça na minha Vai! Roça com vontade Roça 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 O clima tá bom O trio tá gostosinho O clima tá bom O trio tá gostosinho Vou botar de ladinho, de ladinho vai Vou botar de ladinho, de ladinho vai De camisa de time tatuada gostosinha Olha como ela senta com a camisa do Bahia Olha como ela senta com a camisa do Bahia Olha como ela senta com a camisa do Bahia Olha como ela senta com a camisa do Bahia Tem que respeitar J. Carlos Vai! Olha como ela senta com a camisa do Vitória Acertei de novo, Máximo Olha como ela senta com a camisa do Vitória Acertei de novo Olha como ela senta com a camisa do Vitória Abaixa o shortinho Em Brasa Caíque Toma, 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 toma Caralho, caralho É o menino da single traduções Toma, 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 toma Máximo de respeito J. Carlos Salve, ala, salve, ala, salve, ala Alô, Jean É o Máximo Bora fazer um bavi Bora fazer um bavi Senta em mim que eu taco em ti Vai, em Brasa, em Brasa, em Brasa, em Brasa, vai Senta em casa Em Brasa, Caíque Senta em mim que eu taco em ti É o menino da single traduções Senta em mim que eu taco em ti Se eu te nego eu não posso te levar daqui Eu tenho e eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego se eu te nego eu não posso te levar daqui Fala quem que te machuca É o Mala Fala quem que te machuca É o Mala Fala quem que te machuca Oi, fala quem que te machuca Oi, fala quem que te machuca Fala quem que te machuca Fala quem que te machuca Oi, eu te machuco, choco Eu te machuco, velho Fala quem que te machuca Fala quem que te machuca Só viola, só viola Quem que nós, quem que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu AP, ô, Maresias pra ver É o mar, hoje quer conhecer Fala no ouvido do Malafaia É hoje que eu vou te ter É hoje que eu vou te botar Boa, vou pôr devagar, quebra, não te machuca Boa, vou pôr devagar, quebra, não te machuca Boa, vou pôr devagar, quebra, não te machuca Eu te machuco, choco Embraza, Caíque Boa, vou pôr devagar, quebra, não te machuca Chucar Chucar Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perde uma cachorrada Nós não perde uma cachorrada Eu e casca de bala Eu gostei desse trenzinho aí, vai Eu gostei desse trenzinho aí, porra em trás, vai Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perde uma cachorrada Nós não perde uma vaquejada Eu e casca de bala Eu e nós não perde uma cachorrada Nós não perde uma cachorrada Eu e casca de bala Eu e nós não perde uma cachorrada Olha na cara da tua amiga Essa aqui é lançamento Vai pra todas as nove As nove As novinha, vai Senta na cabeça Cabeça, 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 cabeça Caralho Senta na cabeça Caralho, meu irmão Que fã que me contratou, véi Eu tava em casa de boa Me contrataram Vai, senta na cabeça Salve ela, salve ela Ela senta no meu palhaço Meu palhação Sabe o que que ela quer? Sabe o que ela quer? O que que ela quer? O que que ela quer? É o que que ela quer É o que que ela quer O que que ela quer? O que que ela quer Vai no peru 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 Tem que respeitar J. Carlos toda vida Piro! Piro! Só viola, só viola O que é que ela quer? O que é que ela quer? Piro! Quem te trouxe, meu? Quem te trouxe? O quem te trouxe? Vá pra casa Vá pra casa Tá doida já Vai no Piro Vai no Piro Vai no Piro Piro! 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 Salve, ó É o seguinte, aí, ó Junta com a sua amiga Junta com os seus amigos, por favor Junta com o seu casco de bala, por favor, por favor Presta atenção, presta atenção, aí, ó Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Isso Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Em brasa, tá aí, ó Tomatou, Tomatou, Tomatou 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 Som viola, som viola Isso Cadê o gritinho das solteiras? Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Vai! Cuidado com a lapada Tchau, 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 tchau Máximo de respeito, hein? LB, máximo Agonia, entrega a Deus, entrega a Deus Tomado, tomado Só viola, só viola Oi Eu sou gostoso Eu sou gostoso Para de mentir, pô Tudo tem limite Gostoso é você de quatro Na minha cama pedindo o patro Eu botando tudo Eu botando tudo Tudo nessa gostosa Gostoso é você de quatro Na minha cama Eu botando tudo Só viola, só viola, só viola Ela vai pra academia Com o seu shortinho Todo apertadinho Os homens ficam maluquinhos Pra academia Com o seu shortinho Todo apertadinho Os homens ficam Ela vai na malhação Ela vai na malhação Vai na malhação Na malhação Vai na malhação Vai na malhação Na malhação Em Brasa Caíque Fletch Seu Nandela vai vai 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 Fletch Ela vai vai Em Brasa Caíque Fletch Seu Nandela vai vai Fletch Ela 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 vai vai Fletch Aí ó, dezesseis, nós cria dezessete, nós cria, quando faz dezoito Dezesseis, nós cria dezessete, nós cria, quando faz dezoito Não posso passar, não pode me ver na fonte da bica, ela quer o quê? Não posso passar, não pode me ver na fonte da bica, ela quer o quê? Não posso passar, não pode me pegar que praça cair Ela sobe na bica, ela desce Ela sobe na bica, ela desce Ela sobe na bica, ela fica Ela sobe na bica, ela fica Ela sobe na bica, ela sobe Vamos ver Sobe, vamos sobe Isso Essa aqui é avançamento, vai pra todas as novinhas, vai Senta na cabeça, 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 vai, vai Senta na cabeça Senta na cabeça Meu menino tá assim, comprando o sonho Esse é o ponte das gostosas que só anda Cadê as sobrinhas, gente, a magnália, cadê, velho? Quem te trouxe, velho? Pra casa, casa As sobrinhas, né? É uma brincadeira? Todas aqui Pra casa, pra casa Esse é o ponte das gostosas que só anda com gostosa Nas gostosas que só anda Beijão em Valesco Ponte das gostosas que só anda com gostosa, vai Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vai Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vai Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vai É um menino tá assim, comprando o sonho Máximo de respeito, hein? É o barulho do meu saco batendo na sua bunda Vem fuder, 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 Já posso ir embora? Vocês querem amor ou putaria? Caralho, hoje é dia de Matt Caralho, hoje é dia de Matt Calma, não precisa brigar Se organizar direito todo mundo Matt Se organizar todo mundo Matt Tem que respeitar, nota Carlos no máximo Tem que mudar assim com produção Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar Sobe, óla, sobe, óla Caralho, bojete, admete, mente Caralho, bojete, admete, fora minha tia Quem te trouxe, quem te trouxe Meu Deus do céu, se organizar todo mundo vai Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar Fica de quatro E não para, toma sequência na checa molhada Na checa molhada Toma sequência na checa molhada Toma sequência na checa Sequência na checa Toma sequência na checa Toma sequência na checa Toma sequência na checa molhada Só viola, só viola Vai, fica de quatro Fica de quatro É o que, vai? E não para então Toma sequência na checa molhada Na checa molhada, toma sequência Sagazes traduções É o menino, mas sagazes traduções Ah, sim Só viola, só viola Sei que você fuma Sei que você meme Deixa eu te fazer uma pergunta Sei que você fuma E sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta Se você meter Vou te levar pra minha base Bom, zami Que tu nunca mais esquece Só no match, 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 match Match Só no match, 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 match �� E a torcida do Bahia! E a torcida do Vitória! Olha, Bahia! Vitória! Bahia! Vitória! O Bahia vai meter, meter, meter... exhibit oah!! O Vitória vai meter, 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 bu Eu não bebo, não fumo Só tranço, tranço, tranço Trançou, trançou, trançou Meu menino tá assim com produções Isso, isso, isso Só trançou, trançou, trançou Trançou, trançou Ai, ai, ai Que mina perversa Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Embrasa, embrasa Soca tudo, soca tudo, soca tudo Caralho, não menino tá assim com produções Soca tudo, soca tudo, soca tudo Embrasa, galera, te soca tudo Soca tudo, soca tudo Soca tudo, soca tudo Mais uma vez, mais uma vez, vai Eu gosto disso É muito afluto, soca tudo Soca tudo, sobe tudo, soca tudo Sagais traduções Soca tudo, soca tudo Gostoso é você de quatro na minha cama Na minha cama Na minha cama Pedindo tudo Soca tudo, soca tudo Soca tudo, soca tudo Embrasa, minha tia Joga e caralho Joga e joga Joga e joga de máximo de respeito Joga e joga Joga e joga Joga e joga Joga e joga Caralho Panela velha é quem faz comida boa Panela velha é quem faz comida boa É quem faz comida boa, vai Joga Coroa Coroa Joga Coroa Coroa Joga Coroa Coroa Joga Joga Caralho Joga 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 Coroa Joga coroa por quem trouxe ela 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 Joga coroa por quem trouxe ela